Tem uma pergunta curiosa aqui, que o Jefferson Henrique Camargo fez Estando tudo de acordo, consigo a minha primeira importação dentro de um mês? Só se for aéreo, só se for aéreo, no aéreo dá, no marítimo é impossível Porque só o tempo de transporte marítimo é 45 dias Então assim, do momento que o navio zarpa do porto até o momento que o navio vai atracar Aqui no porto do Brasil já dá 40 dias 38, 37 foi o mais rápido que eu vi, direct line, né? Mas o normal é 40 a 45 dias Então só aí já passa de um mês Agora no aéreo dá O aéreo, uma importação aérea chega em uma semana Porque diferente de um voo de passageiro A carga não sabe andar sozinha de um avião para o outro Então não tem uma rota direta da China para o Brasil de avião Não existe Eu nem sei se tem avião que tem essa capacidade Deve ter, mas não tem rota Entendeu? Então A carga sai da China, vai para um aeroporto em algum lugar do mundo Que geralmente é numa cidade onde essa companhia aérea que está transportando tem hub Pode ser em Dubai Pode ser no Reino Unido Pode ser no Alasca, se for pela UPS Pode ser nos Estados Unidos, né? Comunha Americana, FedEx, acho que para em Dallas E... Enfim, ela vai para algum lugar do mundo África do Sul E depois ela vem para o Brasil Então O tempo de voo Elas são 24 horas Uma perna de 24 horas Uma perna de... Se for no meio do caminho Uma perna de 12, uma perna de 12 Se for Londres, por exemplo Londres é bem no meio do caminho 12 com 12 Só que Tem que ter um dia para a carga chegar no aeroporto Pegar o avião Ela vai para esse hub Ela é descarregada Pega outra rota Aí que ela vem Ela chega aqui no Brasil Ela é disponibilizada Então isso leva aí 5 dias, uma semana E muitas pessoas não sabem O desembaraço aduaneiro de uma carga aérea Ele é bem mais rápido também do que uma carga marítima No aéreo tudo é mais rápido Porque é super caro O espaço é menor As cargas são menores também Então a gente consegue liberar carga no aéreo Com 24 24 é meio difícil Mas dá para liberar com 24 horas Mas é muito normal 36, 48 horas Então chega hoje Dá presença de carga hoje Amanhã está retirando É tudo Tem que ser tudo muito Muito agendado Rápido Dinheiro daqui Paga dali Tudo para colocar Porque é muito rápido Então a gente fala Se o seu fornecedor entregar sua carga hoje Na China Ela com uma Sem Sem Assim Atraso Atraso Tudo Com 10 dias ela está Na tua empresa aqui no Brasil Que é super rápido Pensando que esse negócio está lá na China Mas duas semanas sim De 10 a 15 dias Você roda uma importação aérea Só que daí vem uma pancada Isso que eu ia perguntar O custo do aéreo O custo do aéreo É caro para caramba Então Eu vou falar hoje Mas isso muda quase que todo dia Toda semana muda Hoje o frete de 1 kg no aéreo Ele está em torno de 17 a 20 dólares Na época do pico da pandemia Chegou a 32, 35 Antes da pandemia Era de 7 a 10 Então hoje está 3 vezes mais caro Que o período pré-pandemia Então não sei se esse vídeo Fica datado agora Então No momento aí que ele foi publicado Se você estiver vendo esse vídeo Um ano Aqui que eu estou a câmera Então se você estiver vendo esse vídeo aí Um ano depois Então ele ficou datado Mas O que eu vou falar agora aqui Não está datado Então sempre tem um custo do quilo Que é muito caro Só que daí As pessoas têm que entender o seguinte Na logística internacional Você paga Na logística internacional Você paga Ou quilo Ou volume O que for mais caro E existe uma relação aí Que a gente chama de Peso volumétrico Na verdade Peso volumétrico é o nome técnico A gente chama de custo cubado Que é o que? Um metro cúbico No avião Ele equivale a 166 quilos Então se a sua carga Tem 5 quilos Está trazendo isopor da China Está trazendo um metro cúbico Tipo uma caixa de fogão Seis bocas Um metro de largura Por um metro de altura Por um metro de comprimento E tem isopor lá dentro Você pagou 1 dólar 1 dólar Isopor E tem 5 quilos Eu falei que o frete Para cada quilo É 20 dólares Então seria 100 dólares de frete Mais 1 dólar de produto 101 dólares Não Por que? Porque um metro cúbico Equivale a 166 quilos Então se em um metro cúbico Tiver até 166 quilos Você paga 166 Se tiver um quilo Dois quilos Vinte quilos Cem quilos Você paga 166 Se tiver Você está trazendo chumbo Ao invés de isopor Aí dentro de um metro cúbico Vai ter Mil quilos Por exemplo Eu não sei Mas vamos supor que temos Se é a densidade do chumbo Aí você vai pagar por mil quilos Você vai pagar por uma tonelada Então é isso Bom Dentro de um metro cúbico Então você vai pagar Hoje 3.200 3.300 e pouco Quanto que dá? 166 vezes 20 Vezes 20 3.320 Então hoje Se você for trazer isopor Um dólar Custou Um metro cúbico de isopor Pesa 5 quilos Dentro de um avião 3.320 dólares E aí para finalizar Não sei se você sabe ou não Você sabe que você é redator De China Gate Mas muitas pessoas não sabem Que a gente paga imposto Sobre o frete Todo o frete Então você está trazendo Mil dólares de produto E o frete custou 3.320 dólares Você vai pagar imposto Sobre 4.320 dólares É porrada Então aéreo só compensa Se for produto Com margem de lucro boa É tem que ver aí também A necessidade da urgência Que você precisa desse produto No aéreo Às vezes você não está Com tanta urgência assim Não dá para fazer o marítimo Sempre é bom Não dá para fazer o marítimo 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 Obrigado.